Música 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 Oi minha tia Eu vou levar ele no barco com minha tia Música Ai Tia deu banho Música Senta aqui Senta aqui Aí tia deu banho lá Não moço, espera aqui, senta aqui Senta aqui, senta Música Aí tia deu banho Foi secar dentro do quarto dela Foi condicionado lá Entrou ó Eu dei uma cagada sinistra Tinha dois tomados Tinha dois tomados O sapato É mesmo Quando eu fui pegar ele ele ficou Foi mesmo Foi mesmo Foi mesmo que eu lixi pra dar no quarto dela Tinha aqui pra dar no quarto dela Eu coloquei ele no quarto dela Eu falei vai cagar Desconto o sapato É mesmo, ele tá muito bem Isso aí mesmo Eu tô querendo ele entrar aí já É É O homem que ela mandou Eu falei certo Ele ficou as quatro horas correndo Sim, muita louca Eu tô correntando É, eu como ping-pong, ping-pong Agora se ele por exemplo Aceitar a esteira Aí vai ser massa Que aí ele vai entrar no eixo Que ele quer correr, ele quer andar Pode segurar ele mais pra cá Eu acho que ele pode segurar ele mais pra cá Eu acho que ele pode segurar ele mais pra cá Eu acho que ele tá bem caldo Eu também acho que ele gosta Sim, vai encenar nele Vai encenar um pouco seguro pra ele Que ele vai subir gastar energia Eu tinha visto no mar Ah, vai com o furto já Tá prontinho Só que você pode não puxar Vamos dar nota A gente tampou A gente tem um chão que pode parasitar lá Uns trem bem doidas É E na Shopee também Na Shopee é bem mais barato Olha pra você ver Olha pra você ver Olha aqui pessoalmente 118 reais Eu comprei Na Shopee é 70 Olha pra você ver Nossa, tem urgência Mas o negócio da questão Das taxas Não, não chama a minha taxa não Eu não sei de prática grátis Eu nunca fui taxada Deu valor né Calma nele Eu tenho medo Tenta colocar a mão nele assim ó Pra ele ficar mais tranquilo Será que for dar o banho vai sair cor Com certeza tem gente que vai falar assim Vai dar banho no cachorro No balto na água fria E tem mesmo Esses cachorros gostam de frio Eles não gostam de tempo quente É tanto Vê que ela tava falando hein Que entrou no porno Lá tinha o que? Ar-condicionado? Tinha ar-condicionado Ela foi sequer lá por causa disso Que tava muito calor E agora? Olha aí Ele deu uma cagadona lá Pera aí filho, senta aí Tô uma cagada nele Calma Calma A água da caixa tá aqui Tá aqui não tinha mesmo Acho que é o que é do sol que bateu Olha lá gente Tá só o carrapicho Olha o chupuzão dele Nossa não dá nem me sentir a tampa lá no lote tem carrapilho então tem achei demais lá ainda não limpou lá não aí foi esconder bem dentro do mato você pegou lá que dia foi no meu dia foi ontem que eu trouxe o pacote ontem 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 eu peguei lá e levei no lote para tentar ver se dava certo com a cachorra e a outra cachorra é o que ela é misturada de pitbull e outra raça como é que os cachorros lá da sua casa lá que os grandão os dois morreram ou um só um só ficou preto 17 anos brux tem 14 não é mais bom ele veio antes porque o brux pegou quando chorou morreu aí o preto já tinha muito longe agora o brux já não tentamos você mais não tem muito com todos deve ter e eu vou contar a criança e brux vai dar certo com o cachorro lá não é isso que vai parar muito claro mas eu acho que o brux é dois medroso brux também é medroso com pessoas é um com o outro qual com o rock não um com o outro um cachorro com o outro um com o outro brux é muito amoroso com os cachorros é mas tem cachorro não aceita né brux aceita agora o problema seria o rock ele também aceita agora rock é o feed preto que você viu daquela vez ele é mais assim eu não aceito o cachorro sabe que se eu pegar para brigar que a ruotibola acaba pegando os bezerro o que eu fiz um buguetão Eita! Eita! Mas chegou a matar algum desenho? Matou um e machucou! Tá bom! Deixou o outro com o nariz todo traçalhado! Ui, ui, ui! Olha! A água é marrom! Olha o caldo! Meu Deus! Só o caldo! Gurus isóseos! Mas você tá cheio! Fica deitando não, moço! Não lave essa barriga sua! Eu tô fazendo pra machucar a água, sujeira! Eu não sei! O caldo no sangue! Sujeira mesmo? Terra vermelha? Terra vermelha! Fala bem no pé! Deixa eu não ficar com medo! Olha o caldo escorrendo! Tá levinho, viu? Tá! Pega com facilidade! Pega um pouco de água, mano! Tá bom! Olha lá! Na caixa! Vamos jogar nele! Eu vou colocar aqui só! Vamos passar! Espera! Tem jeito que ele tá aí! Se passar, vai empuxar bastante! Porque é por causa do sumo de feio! Não! O caldo hoje! Você tá podre! Olha o ralho! Tá doido! É mudar de cor, hein? Vou ligar! Tá magrinho! Será que os cachorros estavam deixando ele comer? Não! Não! Os cachorros vindo lá! Ele escondeu os cachorrinhos atrás dele! Ficava no veneno! Pois é! Não era não! A tia falou que ela colocava a ração pra ele! A tia falou que colocava a ração pra ele! Espera! 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 Mas bem que não! Não emagreceu ontem! Não! Mas... Quando eu pegava de cor, eu tava magrinho! Tava magrinho, né? Acho que lá talvez é os cachorros não estaria deixando ele comer direito! Será que não? Eu quero comer dele! Não! Olha o caldo! Ah! Tava sozinho? Tava! Gente! Por dentro eu não tava! Ai! Eu tava sozinho lá! Na hora que eu vi a carinha dele... Corri de dentro eu falei... Ah! Então é por isso que eu tenho medo de chegar perto da gente! Só desceu por tanto dia de pegar ele! E eu correndo? Pra lá e pra cá? É pra cá! Aí eu consegui deixar lá a minha tia por um tempo! Caramba! Calma! 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 Não faz nada, mas eu gosto demais. Dá uma nossa pedida. Agora vai saboar, Gabi. O cheiro. Gostou, não é? Cheiro de... pareceu morango. Aham. Vem cá, Gabi, vem cá. A hora que ele chegou, ele ainda chegou branquinho com preto, né? Quando era filhote. Quando era filhote, era... dos dois horas que era sozinho. Aí depois o outro escureceu. O outro escureceu. Olha o moito lá dentro. Ficou parecendo burrilha. Pelo espichado. Ficou parecendo burrilha. Vou soprar ele. 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 Você viu? Vou soprar ele. Vou soprar ele. Vou soprar ele. É que os meninos. E o Glicovete gold. está de 20, né? Vou soprar ele. Vou soprar ele. Ela mesmo aí. E o vestido. O meu vestido. Ui, ui, ui. e até o seu like e até o próximo vídeo.